Convidou todo mundo que tá vivo. Você lembra minha festa, o coração congelado. Então não me convide. Então você é homem, eu sou Frozen. Só que eu sou mais poderosa. E quem disse? Se você fosse forte, você mostrava o que você tem aqui. Você tem medo. Medo? Medo. 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 Dá pra ver seu sorriso, amor. Medo. Manipuladora Daiane. Manipuladora Daiane. Eu acho que todo mundo tá te atacando. Você percebeu que quem faz isso é você? Sabe por que eu não tenho ninguém? Sabe quem faz esse jogo? Eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Seja de acusar os outros do jogo que você faz. Escuta. Você acusa os outros do jogo que você faz. Eu não tenho ninguém na minha vida. Você faz baixa. Você ilude os outros. É horroroso. Signore. Ai, tô brinda. Ele me ama. E não me larga.